Boletim CREA Minas O CREA Minas publicou no dia 20 de maio mais um edital do chamamento público destinado à seleção de projetos das entidades registradas. Cada entidade poderá apresentar até dois projetos, sendo um para cada etapa dentro dos seguintes prazos. Até o dia 20 de junho, projetos que serão executados entre agosto e dezembro deste ano e até o dia 1 de setembro, projetos com execução entre fevereiro e dezembro de 2023. Os repasses de, no máximo, R$ 100 mil por projeto também serão feitos em duas etapas, de acordo com o período de execução, sendo R$ 2,9 milhões para este ano e R$ 4 milhões para 2023. Com os recursos do chamamento, as entidades podem promover cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios, jornadas e encontros. Além de produzir revistas, informativos e outras publicações com foco no aperfeiçoamento e divulgação das profissões abrangidas pelo sistema com fé e CREA, do Código de Ética Profissional, da Legislação Profissional, no fortalecimento da fiscalização do Conselho, na valorização e inserção profissional, além de outros assuntos relacionados à engenharia, à agronomia e às geossciências. O edital determina ainda que parte dos recursos de cada projeto deve ser investida para a criação ou manutenção de sites e redes sociais das entidades. O presidente do CREA Minas, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, lembra que as entidades cumprem um relevante papel dentro do Conselho e que é muito importante poder apoiá-las. Para fortalecer nossas entidades de classe, o CREA Minas tem repassado recursos via chamamento público. Começamos a fazer o repasse em 2018. Repassamos também em 2019, 2021 e repassaremos agora também em 2022 o valor de R$ 2,9 milhões. Com isso, o CREA cumpre o seu papel de fortalecer as nossas entidades de classe. O chamamento do CREA Minas está de acordo com a Lei nº 13.019, de 2014, e o Decreto nº 8.726, de 2016, que estabelecem regras para parcerias envolvendo transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação. Confira o edital completo no site www.creia-mg.org.br barra transparência, barra chamamento, traço público.